Quando se faz uma tradução do inglês, se faz de disruptores, mas parece que disruptores não existe em português. Desreguladores endócrinos. O que são desreguladores endócrinos? São substâncias que estão no meio ambiente por poluentes e que são capazes de entrar no eixo hipotalâmico, hipofisário e qualquer outro órgão-alvo, seja adrenal ou gônadas, atua principalmente na área de gônadas. Eles atuam impedindo o desenvolvimento correto. E tem sido comprovado, não no Brasil, porque no Brasil nós não temos esse controle. Existe um trabalho muito sutil e não se entra na situação do estudo dos desreguladores endócrinos. E é isso exatamente que eu digo que é necessário que se faça. Nos moldes da Europa, por exemplo, que se cuida centímetro cúbico a centímetro cúbico cada rio, cada trecho de água. Então, tem recentemente estudos, não falando sobre a anencefalia, mas falando sobre o processo da puberdade precoce que acontece nas meninas que vêm de países como a Índia, em desenvolvimento e migram para a Europa como adotivas. Ou mesmo crianças do leste europeu que migram para a Europa. Elas têm uma quantidade de derivados do DDT, de uma quantidade impressionante. E isso a gente sabe, no meu ambiente mesmo sabemos. Eu tenho um grupo que a gente está preparando para a publicação de 13 irmãos, que têm o mesmo tipo de tumor gonadal, porque a família, desde os anos 70, trabalha com agrotóxicos na cultura de agrotóxicos de tomate, desculpe, na cultura de tomate na Bahia. Portanto, é sabido que existe esse efeito desregulador endócrino. E, no caso dos organoclorados, como eu coloquei ali, existe essa associação de aumento e a referência bibliográfica que eu coloquei. Muito bem. Registro a acuidade da doutora Ieda na utilização do vernáculo. Refiro-me especificamente à colocação, segundo a qual nós não temos uma pretendida, mas uma pretensa universalização da saúde pública. E todos nós sabemos o que ocorre quando se verifica a detectação da anencefalia considerada uma pessoa, eu diria, da nossa classe. E o que se verifica quando se cuida de um menos afortunado. Nós queremos realmente no Brasil a universalização efetiva, concreta, da saúde pública. Agradeço a colaboração. E nós estamos aqui na busca, realmente, de um resultado seguro, considerado somatório, como ressaltou o professor Luiz Roberto Barroso, o somatório de forças distintas. Muito obrigado, senhora. Prosseguindo, ouviremos agora a Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Ouviremos a doutora Lia Zanota Machado, que é graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestrado em Sociologia pela mesma universidade e doutorado em Ciências Humanas também pela Universidade de São Paulo, com cursos de pós-graduação e integra o Conselho Diretor da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, tendo integrado também a comissão que elaborou o anteprojeto de lei sobre a revisão da legislação punitiva e restritiva ao aborto no Brasil. Com a palavra, sua excelência. Excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Melo, excelentíssimo senhor subprocurador da República Mário Gize, senhores e senhoras, sou antropóloga e professora titular da Universidade de Brasília, mas falo aqui em nome da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, entidade criada em 91, que reúne mais de 300 filiadas em todos os estados brasileiros, grupos de mulheres, ONGs, núcleos de pesquisa, organizações sindicais e profissionais, conselhos de direitos da mulher, profissionais de saúde, pesquisadoras e feministas. Em defesa da saúde integral das mulheres, dos direitos sexuais e reprodutivos, do parto humanizado e da descriminalização e legalização do aborto. Não vou falar aqui sobre a defesa em geral do direito de decidir ou da urgência da redução da mortalidade materna. Venho trazer o que apareceu pouco até o momento nessas audiências públicas, as vozes, os rostos, os sentimentos das mulheres que se defrontam com uma gravidez com diagnóstico de anencefalia fetal. Baseio-me nos depoimentos de 58 mulheres de nove estados brasileiros, que graças a eliminar do Supremo Tribunal Federal, vigente de julho a outubro de 2004, decidiram interromper a gravidez. Todas pobres, casadas ou solteiras, com e sem filhos e de diferentes idades e identidades raciais. Trago as vozes de quatro dessas mulheres. Suas experiências evidenciam três momentos do encontro com o trágico, do encontro com a tortura e do encontro com a supressão da tortura. Nomeiam a tragédia de diferentes formas. Érica relata o momento do diagnóstico com o ultrassom. Ele primeiro olhou para mim, disse que a criança tinha um problema. Perguntei se tinha solução. Não tinha. Depois um crente nas clínicas me falou que Deus ia pôr um cérebro no filho na hora do nascimento. Tomada pelo choro, responde a si mesma com angústia, mas com certeza. Nunca que ia ocorrer que depois de um nenê estar formado, fosse aparecer o cérebro do nada. Camila, logo depois do diagnóstico de anencefalia fetal, declara. Fiquei em casa sem fazer nada. Não me penteava. Não me levantava. Era como se eu não quisesse mais viver. Dulcinea, sete filhos, conta-nos sobre a recente gravidez. Fiz ultrassom. Me disseram que era anencefalia. Contei para meu pai, minha mãe, meus irmãos. O companheiro nem acreditava. Para mim, o filho é tudo. Michelle, detalha angustiada. O radiologista olhou para a tela, olhou para mim. Meu coração deu um estralo. Me senti a pior mulher do mundo. Foram os piores momentos do mundo. É que ele foi esperado, desejado, amado, antes de ser gerado. Todas elas, de diferentes formas, vivenciam a tragédia de esperar um filho ou filha e saber que a anencefalia implica na certeza da morte cerebral já acontecida e na certeza de uma curta sobrevida vegetativa quando e se ocorrer. Nomei-o tortura de diferentes formas. Para Érica, seria continuar a gravidez. Seria muito mais sofrimento. Minha barriga estaria crescendo. Eu sentindo tudo e, no final, eu não ia tê-lo. Camila teve dez dias de espera para poder fazer antecipação do parto. Dez dias de tortura. O pior era olhar no espelho e ver aquela barriga que não ia ter um filho nenhum dela. Ela mexendo me perturbava muito. O meu maior medo era o de ter que levar mais quatro meses de gravidez, registrar, fazer certidão de óbito e enterrar, horas depois de nascer. A gravidez de Michele foi anunciada dentro de um programa de reprodução assistida depois de haver tentado engravidar durante um ano e vivida com extrema expectativa e felicidade. Depois do diagnóstico de anencefalia fetal, foi descrita como um trauma terrível. Todas elas experimentam a tragédia inevitável da morte cerebral fetal. Sofrem e vivem a tragédia, mas não a confundem com a situação torturante de levarem adiante a gravidez. Querem decidir. No meio, a supressão da tortura de diferentes formas, tirar o peso do mundo de suas costas, aquietar aquilo que estava se passando. Para Érica, se ela não tivesse feito antecipação, nada ia mudar no feto. Ele só ia crescer, mas do mesmo jeito. Se fosse para ser saudável, seria desde o começo. Camila sente alívio e paz com a antecipação do parto. Senti as dores no dia 18 de outubro, às seis da tarde. Às seis e meia, estava andando no hospital. Foi como se tirasse um peso muito grande das minhas costas. Como se tivessem tirado com a mão o peso. Parecia que eu estava carregando o mundo dentro de mim. Michele considera. Meu sonho lá, a saudade do filho que não teve, era o que eu tenho hoje. A felicidade da filha, nascida de segunda gravidez. Sintetiza o que entende por supressão da situação torturante. Se fosse para fazer, eu faria novamente. Não é arrependimento, não é culpa. O que fiz foi aquietar aquilo que estava se passando. Todas elas diferenciam que é evitável do que é inevitável. O que é tragédia do que é tortura. De um lado, o inevitável da tragédia. E de outro, o sofrimento desnecessário e evitável da continuidade da gravidez com diagnóstico de morte fetal cerebral. Quiseram a supressão da situação torturante. Entendemos que o Supremo Tribunal Federal possa vir a aquietar situação tão angustiante. Reconhecendo a dignidade e o direito de decidir de todas as mulheres que tiverem que vir a enfrentar tal situação. São muitas. O Brasil está em quarto lugar na ocorrência de anencefalia. Que a Suprema Corte deste país possa ouvir o apelo de Michele, que está aqui hoje, com dois filhos, aqui presente. A convite da Rede Feminista de Saúde para assistir a esta audiência e defender a dignidade e a liberdade de tantas outras Micheles. Algumas falas, algumas falsas compreensão de quem são elas e do que elas sabem, presentes no debate, podem ser descartadas, depois de terem sido ouvidas as falas dessas mulheres. Entendo que podemos afirmar alguns pontos a respeito dessas mulheres. Primeiro, elas sabem que a anencefalia é uma morte cerebral que inviabiliza a ideia de estar no mundo, de ter vida relacional, interpretativa e simbólica. Embora se refiram aos conceitos com diagnóstico de ginecefalia fetal como não saudáveis ou doentes, elas sabem que não se trata de doença no sentido geral, mas sim de morte cerebral. Seus testemunhos são claros, interromper essas gravidezes não representa uma prática de eugenia como se quer insinuar no debate. Deficiência é uma situação onde é possível estar no mundo. A anencefalia não. Segundo lugar, elas querem viver o luto no momento apropriado, quando lhes é informada a certeza do diagnóstico da morte cerebral. Sabem que não importa o que façam, a anencefalia é irreversível. Defendem que outras mulheres possam entender de outra forma e postergar o luto, dando continuidade à gravidez. Mas entendem como tortura serem obrigadas a tal. Elas são informadas e sabem que a sua saúde física e psíquica está em risco. Uma das falsas delegações presentes no debate é a de que essas mulheres apenas são depósitos onde se localizam os conceptos e que os devem carregar por alguns meses até que eles se desenvolvam, tal como um tubo de ensaio. Como se elas nada sentissem, como se elas não compreendessem as implicações da morte cerebral fetal ou como se todas elas sentissem e se posicionassem igualmente diante do concepto conencefalia. Como se seus corpos grávidos não fossem afetados pelo processo de gestação. Elas sabem que estão imersas em uma sociedade onde o diagnóstico da anencefalia é conhecido e certo pelos atuais conhecimentos médicos e tecnológicos. A abrangência do sentimento de estar em uma sociedade de especialistas é uma situação relativamente nova nas sociedades modernas, especialmente na brasileira. Nos anos 90, as ultrassonografias se popularizam e generalizam no Brasil como instrumentos de acompanhamento pré-natal. As novas tecnologias permitem antecipar os diagnósticos de anencefalia, como permitem diminuir o tempo de sofrimento e o risco para a saúde das mulheres. A certeza do diagnóstico da anencefalia foi aqui afirmada pelos mais lídimos representantes reconhecidos das sociedades médicas e científicas especializadas. Finalizo o certo da importância e da sensibilidade do Supremo Tribunal Federal em ouvir Michele. Ouvindo Michele, estará ouvindo Micheles, Severinas, Camilas, Éricas e Dulcineias, que buscam o aquietar dos acontecimentos, a atenuação do peso do sofrimento e a supressão da tortura. Mas estará também respeitando a dignidade e autonomia das cacildas que quiserem continuar a gravidez. O sofrimento involuntário imposto por outrem não dignifica ninguém. Passo agora para a apresentação dos depoimentos de Érica e Michele no filme, Quem São Elas? Alguns minutos que se façam ouvir suas vozes e sua própria autonomia. Diminuiu a luz, por gentileza. Veja se conseguem diminuir a luz, por gentileza, para ficar melhor a transmissão do filme. Estamos sem som. O áudio... Vamos retroagir um pouco. Pode me olhar para mim, falou que uma criança tinha um problema. Aí eu perguntei, tem solução? Ele falou... Vamos ver se é possível diminuir a luz. Sou Érica Souza do Nascimento. Eu sou Leandro Ferreira da Silva. Retroagimos um pouco para começar. Bateu o início. Pode retroagir um pouco para começar. E o médico detectou. E é possível aumentar o som. No primeiro momento, ele não disse nada. Eu sou Érica Souza do Nascimento. Eu sou Leandro Ferreira da Silva. Eu fui fazer o ultrassom normal, na USP, na cidade de Rio de Janeiro. E o médico detectou o problema. Só que no primeiro momento, ele não disse nada. Ele não explicou diretamente para mim. Tinha um cabo de áudio que tiraram no outro. Errou. Passou a autostão. Eu perguntei, tem solução? Ele falou que não. Eu não estava ouvindo. Eu tinha que tirar sobrevivência. Vamos suspender. Vamos suspender por cinco minutos a sessão. E retornaremos a seguir. Abrindo espaço, portanto, para o conserto da situação com C e com S. Muito obrigada, ministro. Obrigada. 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 A TV Justiça está transmitindo o terceiro dia da audiência pública que está discutindo sobre a interrupção da gravidez, a possibilidade de interrupção da gravidez de fetos anicéfalo. Nesse momento, o ministro Marco Aurélio Mello, que é relator da matéria, está voltando a audiência, que foi interrompida por alguns instantes para ajuste técnico na exibição de um documentário que a Lia Zanota Machado, da Rede Nacional Feminista de Saúde, está querendo exibir. Vamos assistir. Que a Rádio Justiça e, principalmente, aí no caso, a TV Justiça, estão transmitindo e transmitindo, viabilizando o acesso, inclusive, dos deficientes. A nossa preocupação com o semelhante no resgate de um predicado que está um pouco em desuso, que é a solidariedade. Vamos ao filme. Então, vamos passar o filme. Eu sou a Erika Souza do Nascimento. Eu sou Leandro Ferreira da Silva. Eu fui fazer o ultrassom normal na USP, cidade universitária, e o médico detectou o problema, só que no primeiro momento ele não disse nada. Ele não explicou diretamente para mim, ele falou com a minha mãe. Ele primeiro olhou para mim e falou que minha criança tinha um problema. Eu perguntei, tem solução? Ele falou que não. Que não tinha chance de sobrevivência e que a ciência não explica o porquê que isso acontece. A criança apresentava dois desvios, que havia a falta da calota craniana e o outro não dizia. E tinha embaixo escrito anencefalia. Não, eu preferi não ver. Porque seria meio assustador, eu penso. Aí, meio dia e meio, o neném nasceu. E cinco horas da tarde eu fiz a curetagem. Mas eu preferi ter feito o parto, induzido agora, do que ter esperado mais. Porque seria muito mais sofrimento. Muito mais. Porque eu iria estar cheirando meu filho, minha barriga ia estar crescendo, eu ia estar sentindo tudo. E no final eu não ia ter. Um homem, um crente, nas clínicas, falou que Deus ia pôr um cérebro no meu filho. Nunca que ocorrer, de depois do neném estar formado, apareceu o cérebro do nada. É uma coisa que não tem... Não tem possibilidade. Se fosse para o meu neném ser saudável, eu ia ser desde o começo. Não importa o tempo que passar, nada ia mudar. Ele só ia crescer, mas do mesmo jeito. Eu não tenho o direito de fazer isso com ninguém. De decidir a vida dos outros. Só tem que ter o direito de escolher se ela quer ou não levar aquilo adiante. Tudo bem que uma pessoa... Tudo vai morrer. E o que as outras pessoas estão sentindo? Como se ele não sofresse quando alguém que lhe ama morre. Então aqui é Recife, mostardinha, né? É um bairro. E a vida da gente quase não tem mistério nenhum, né? De cara para o trabalho. De um trabalho para casa. Não, também não sei. Nós saímos no final de semana. Nós saímos no final de semana. Eu falei, peraí, você quer namorar comigo? Ele quer. Então eu quero noivar com você. Então foi eu que tomei as atitudes. Foi, dois anos depois a gente começou a programar ter um filho, né? E foi quando veio aparecer as dificuldades, né? Foi um ano para a gente tentar engravidar e nada, e nada. Aí foi quando ela viu o telefone de um doutor lá em São Paulo. Que até hoje a gente, a gente não conhece ele pessoalmente. Mas para mim o cabra é tudo. Porque ela ligou, ela ligou para ele. Então ele de lá de São Paulo, se conhecia a gente, mandou um fax, a gente feia. Que a gente fazia aqui, ele ligava para ele, mandava o fax para lá. Ele é o teu vivo, ele está bem, está ótimo, ele está parabéns, não sei o quê. E com dois meses, que ele estava com dois, dois, três meses. Quando a gente fez a atração, o doutor, a gente atrasou. Aí você vai lá, dá uma olhadinha lá, talvez seja um nenenzinho. Quando eu deitei na sala do médico, que ele já nos conhecia. Quando eu deitei, que ele botou o aparelho da ultrassol na minha barriga, que ele olhou para a tela e olhou para mim, o coração cheia, sabe? Deu um estrócio. Ele disse que não disse a gente que era uma anencefalia, por conta que ele viu que a gente estava tão nervoso e até assim, ele sabia da nossa ansiedade. Porque ele foi esperado, porque ele foi desejado, sabe? Porque foi amado antes de ser gerado em mim, sabe? Foi tão esperado aquela criança que eu queria ela, eu queria ela, mas eu não aceitava ela doente, sabe? Foi um dos piores momentos da minha vida. Me senti um bagaço de mulher, me senti a pior mulher do mundo. Aquilo que eu tinha, aquele trauma que eu tinha, que eu era uma mulher, que eu não podia dar filho a ele, aquele trauma todinho, só veio a piorar, porque depois de todo o tratamento, né? E quando a pessoa está esperando ela, aquela criança, e ela vem com aquela doença, eu me via tendo aquela criança e as pessoas, sabe? Com pena dela, sabe? Com medo dela. Porque até eu que estava com ela, estava com medo. Com três meses ela começou a tomar ácido fólico, e com três meses, quando a gente começou assim, ela atrasou, quando a gente foi ver, ela estava grávida, e agora está com quatro meses, né? A gente está aí levando aí, feliz a beça. Hoje em dia, a gente vai no hospital, isso ia dar prazer em levar ela por todos os pré-natal, eu vou levar ela. Hoje em dia, hoje em dia, foi pra Natal, e teve uma palestra de alimentação. Eu consegui levar minha vida adiante, engravidei de novo, tive essa coisa linda, estou estudando, estou terminando a escola, estou casada, e na minha vida está tudo perfeito. Quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei muito feliz, mas com muito medo. Aí, esse medo só passou quando eu fiz o ultrassom, deu que ela era perfeita, que não tinha nenhum defeito, nada. Já nasceu normalmente, foi muito emocionante pra mim, muito mesmo. Às vezes vem aquele pensamento, que será que eu era, se eu era menino, se eu era menina, como seria se ele estivesse aqui, mas eu sei que era impossível ele estar aqui comigo. Então eu não me arrependo. Hoje, de vez em quando, eu até penso, será que eu estou fazendo mal em esquecer, não lembrar do que aconteceu? Porque é muito difícil eu conseguir lembrar. É como se apagasse da minha memória tudo o que aconteceu, mas isso depois que ela nasceu. Porque antes eu ainda lembrava direto, era meio difícil, mas com o tempo foi passando, foi passando, depois que ela nasceu, de vez em quando é como se eu tivesse apagado da minha memória, como se não tivesse acontecido. Porque, imagino, se eu desse continuidade a essa gravidez. Se eu estava sofrendo agora, se eu estava traumatizada, porque eu fiquei traumatizada. Tanto é que essa gravidez dessa menina foi atribulada. Eu só fui descansar assim, relaxar, quando passou os sete meses. Pronto, minha filha está aqui dentro, ela está certa, segura. Porque foi um trauma terrível. Um trauma terrível. E se fosse para fazer, fosse para fazer, eu estaria preparada para fazer novamente. Não é arrependimento, não é mágoa, não é culpa. Porque eu não tenho culpa. Eu só fiz aquietaque aquilo que estava se passando. Eu olho com saudade, porque é saudade de um filho. Tudo que eu tenho com Nicole era o meu sonho. Até meus aperreios, Pronto, acho que agora terminou. Doutora, Lia, mais alguma consideração? Não, eu acho que essas vozes falam por si da importância, da defesa, da dignidade e liberdade dessas mulheres. e o Supremo Tribunal Federal deve, no ponto de vista das mulheres que defendem, há muito tempo, os direitos das mulheres, olhar com particular atenção essas mulheres que estão passando por um sofrimento absolutamente desnecessário, dada a tragédia inevitável da anencefalia. Antes de passarmos a busca de possíveis esclarecimentos suplementares, registro que estão nesta sala a Michele Gomes de Almeida, o marido, o marido, Ailton Maranhão de Almeida, os filhos, Nicole, a Micheline, de três meses, e a Asmi, a Vitória e Vitória. O relator, ele instrumentalmente dirige a tramitação do processo e buscando, tanto quanto possível, a verdade e considerando que estamos a lidar aqui com algo de interesse maior do ser humano, algo que, sob a minha ótica, está em sejar um enfoque, um enfoque harmônico com a Constituição Federal, que implique avanço cultural, convido e digo que o faço após uma consulta prévia, porque não caminharia no sentido de constranger, convido Michele Gomes de Almeida para presente, acima de tudo, a espontaneidade, nos falar alguma coisa de viva voz sobre a experiência vivida. Primeiro que tudo, queria agradecer à Excelência pela oportunidade de poder falar e dar a boa tarde a todos aqui presentes. Você pode falar. Ministra, ela está achando que o senhor quer fazer uma pergunta para ela, ela prefere. Está bem, está bem. O ping-pong sempre é mais interessante. Poderíamos perguntar ao doutor Luiz Roberto Barroso, franqueio a palavra. Eu gostaria que você narrasse para a gente, com as suas palavras, como se fosse uma conversa pessoal, um pouco o que foi a sua experiência e qual foi a importância de você ter abreviado esse sofrimento. Se foi importante para você, se fez uma diferença significativa você poder interromper aquela gestação tão sofrida. Sim, fez grande diferença. Porque se eu não tivesse amparada pela lei, pelos médicos, e não tivesse feito o que eu fiz, hoje talvez eu não teria nem construído uma nova família. Muito bem. E qual foi o sentimento que você teve quando tudo se encerrou naquela hora e que você pôde abreviar aquilo, qual foi a sua sensação? A sensação de paz, de alívio. Você em algum momento teve vontade de levar essa gestação até o final? no início quando o primeiro diagnóstico foi hidrocefalia eu queria continuar. Depois de três diagnósticos eu decidi que era anencefalia procurei me atualizar o que era com os médicos então foi quando eu descobri que não tinha volta a minha criança não tinha solução então eu resolvi adiantar o parto. Se você eu também nunca conversei com a Michelle portanto as perguntas são elementares se você tivesse que ir a um juiz pedir a autorização para fazer a antecipação do parto qual seria o seu sentimento? Sim. Você iria também? Com certeza. Mas você teria que conseguir um advogado você conhece algum? Conhecemos. Portanto mas você não acha que seria pior ter que pedir autorização a alguém para fazer uma coisa que causava sofrimento em você? Com certeza o trauma seria bem pior porque a luta seria mais prolongada dessa gravidez. E qual é o seu sentimento em relação a uma mãe que quisesse levar essa gestação até o final? Esse é o direito de escolha dela. O médico sugeriu que você fizesse a interrupção do parto foi uma decisão pessoal sua? Não de maneira alguma ele esperou a minha decisão e a decisão dos meus familiares deixou eu livre para decidir. o seu diagnóstico de anencefalia foi feita na rede pública no SUS? A primeira foi particular que foi hidrocefalia as duas últimas foi anencefalia foi quando eu procurei o SUS com os médicos que era do setor de biofeto de criança como a formação que foi quando ele me consultou que disse que era anencefalia confirmou para mim. o que nós estamos pedindo ao ministro Marco Aurélio e ao Supremo Tribunal Federal é que permita que quem queira fazer possa fazer que quem não queira fazer não seja obrigado a fazer isso lhe parece uma boa forma de lidar com esse problema? Com certeza temos que ter livre escolha a mulher tem que ter livre escolha de decisão Muito bem ministro eu gostaria de fazer uma pergunta única para o marido se vossa excelência me permitir podemos retroagir um pouco mais eu aproveitaria o gancho no âmbito da família entre os familiares alguém divergiu constatado na encefalia quanto a interrupção? Não porque toda a minha família ela sabia o que eu fazia o tratamento que eu estava fazendo para engravidar o sofrimento que eu estava passando então na medida que eu fui informando a elas elas me deram total apoio para me decidir se eu queria continuar ou não com a gravidez Eu gostaria de ouvir um depoimento do senhor de qual foi o seu sentimento que avaliações compartilhou com a sua mulher se apoiou a decisão dela gostaria de ter um depoimento masculino os homens também sofrem nessa situação não sofrem? Com certeza esse filho seria um filho muito esperado por mim e por ela pois quando ela é filha ela é a terceira filha e é só ela que ainda não tinha engravidado e ela engravidou para mim foi tudo e quando chegou para descobrir que era um menino aquilo para mim era tudo eu nunca tinha tido filho homem então além de ser o primeiro filho era o filho homem no quarto mês a gente descobriu que estava com anencefalia e com a hidrocefalia então foi um choque muito grande eu como homem eu trabalho eu trabalho como vigilante eu enfrento situações diversas na rua tenho que lidar com meliantes e esse tipo de coisa eu quase que me desabava acabou comigo eu não sabia o que fazer porque eu acho que